Hoje pela manhã foi realizada mais uma entrega do Realiza Mais Educação para os beneficiados do programa. Desta vez, a entrega foi realizada no interior do município. Hoje estamos aqui na Escola São Luís fazendo a entrega dos cartões Realiza Educação. Gostaríamos de informar que amanhã continuaremos fazendo essa entrega na Escola Bibiano Batista, na Cassiano e nas demais escolas do interior. Em Cruzilhada do Sul é pioneira na iniciativa de disponibilizar um cartão com esses benefícios aos estudantes. O cartão irá disponibilizar R$ 200 a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino para compra de material escolar no comércio local, o que movimenta a economia do município. Ainda em 2024, será realizada uma nova recarga no cartão para garantir que todos os alunos tenham tudo o que precisam para o segundo semestre. Temos certeza que esses cartões virão a contribuir muito para as famílias e aos nossos estudantes na compra deste material escolar.